Chances assim, claríssimas de medalha, viu, para o nosso país. Se as meninas conseguirem cravar essa série, fazerem belíssima como elas estão acostumadas a fazer, a gente tem grandes chances de medalhas, então vamos mandar aí todas as energias positivas para o nosso conjunto, que eu tenho certeza que elas vão arrasar e o cenário está muito favorável para a gente. Então vamos torcer aí que vai dar tudo certo. Vai o Brasil agora, na plataforma, para se apresentar. É o sétimo conjunto na apresentação. Duda Aracaque, Borges, Giovana Silva, Sofia Pereira, Vitória Borges e Nicole Pírcio. Começa a apresentação brasileira. 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 Amém. 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 conjunto mais bonito que o Brasil hoje, gente o que que foi essa apresentação o único conjunto que botou a torcida de pé, todo mundo vibrou, torceu, não tem como dar errado né gente, uma mistura de Whitney Houston com samba e funk, não tinha como dar errado e elas foram maravilhosas mesmo parabéns aí pra todas as meninas, arrasaram demais, vai vir no atão, viu gente, eu falei, eu cantei a pedra que falei, tá favorável vai dar certo e deu certo as meninas arrasaram, cravaram essas séries, estão de parabéns assim, maravilhosas que expressão, que coreografia linda que foi preparada pro nosso conjunto de ar, que esse ano superou todas as outras coreografias maravilhosas que o Brasil já apresentou anteriormente, realmente as meninas foram impecáveis, eu falei não teve conjunto até agora que fez uma série impecável igual o Brasil viu gente, todas as outras a gente viu errinhos sim errinhos de execução tivemos perda de aparelhos em todos os outros conjuntos, então assim gente, ó, vamos torcer que vai aí, ó, o notão do Brasil 34 o Brasil assume a primeira posição a Natália Gaudio já falava, foi perfeito o conjunto brasileiro 34.600 Nath, o Brasil